Voltamos, voltamos com toda a empolgação aqui. Agora eu queria a tua opinião sincera. Você recebeu essa notícia? Recebi. Você acompanha esses casos que a gente tem de intolerância, infelizmente, no mundo? Você já viu alguma coisa, já ouviu falar? Confesso que não. Não, porque quando você está no desenvolvimento de jogo, é 16 horas por dia de trabalho e o resto das horas do dia é dormindo, cuidando do cachorro, dando atenção à mulher. A gente tem hoje, no Rio de Janeiro inteiro, uma média de 4 a 5 denúncias diárias de intolerância e de violência e de racismo religioso. Quando é, pelo menos, a pessoa só ataca, xinga, mas as pessoas batem, as pessoas queimam as as casas das outras, as pessoas quebrem os seus assentamentos, o que é uma dor profunda, ou como aconteceu no Paraná, fizeram com que um shake queimasse todos os seus alcorões. Então, são dores, assim, que as pessoas não podem imaginar. Mas, para quem tem fé, é uma dor que não tem tamanho. E eu sempre digo que você tem que respeitar quem tem fé e quem não tem também. Só que, no momento, estão sofrendo os dois. Se você não tem fé, apanha porque não tem fé. Se você tem fé, você apanha porque... Só que isso está partindo de onde? Como é que isso começou? No nosso ver, no seminário que nós fizemos agora, esse tempo, infelizmente está acontecendo uma coisa muito ruim. A educação da criança sempre foi responsabilidade da família. Educar. Bom dia, boa tarde, como vai? Sentar à mesa, aquela coisa e tal. E o aprendizado, a inclusão de conteúdo, é de responsabilidade da escola. Só que algumas famílias entenderam que a educação tinha que ser responsabilidade da escola também. E a escola não tem essa obrigação e não vai fazer. E aí a gente tem aluno que vai lá, arranca a orelha, bate, pá. E esse é o mesmo que não acha nada demais passar numa igreja, que você quebrar os santos todos, é brincadeira. Porque ele não teve essa educação. Ou ele não entende o que representa aquilo para alguém, para uma pessoa. Qual é o grau de responsabilidade? Então, quando nós tivemos esse seminário, que nós tivemos todas essas informações, como tivemos informações também que hoje a família brasileira mudou, hoje, em sua maioria, os filhos são criados somente pelas mães. E essa mãe, além de criar, ela tem que trabalhar, manter o lar, sustentar. E ela nem sempre pode ir a uma reunião escolar. Por quê? Porque o trabalho não deixa. Então, nós estamos marcando uma reunião, que deve ser dentro de duas semanas, com todas as associações trabalhistas, será aqui, na Alerja, aonde nós vamos discutir isso. Para que o pai ou a mãe, pelo menos uma vez por mês, levando, é claro, o atestadozinho, possa comparecer a uma reunião para que ele possa se envolver e saber como é que está essa vida desse jovem, dessa criança, dentro da escola, para ele poder conversar em casa. Se ele não sabe, ele não vai saber. E foi aí que nasceu essa ideia do Game Jam, de se fazer isso. E aí eu falo para você, você que é uma pessoa que trabalha com isso já há oito anos, você acha que a gente tem possibilidade de alcançar o nosso entendo? Sim, o jogo pode ter um caráter educativo, porque se a pessoa tem uma experiência através de um personagem, ele aprende junto com o personagem. Então, eu acredito que a gente possa educar os jovens através de um jogo que toque em temas sensíveis, ou abrir a cabeça ou a visão de mundo deles para outras possibilidades religiosas, de respeito. Entendi. Nós também achamos a mesma coisa. Já houve um tempo que o jogo foi discriminado, mas já houve tempo de tanta coisa, não é, gente? Então, hoje não. Hoje acho que ele tem uma responsabilidade muito grande. Hoje acho que ele pode levar a pessoa por vários caminhos, e esse é um dos caminhos que a gente quer. E aí agora vem a curiosidade. Vocês vão ter que ler alguma coisa antes? Com certeza. Ler, assistir, podcast. A gente vai ter que, de alguma maneira, absorver todo o tema em algumas horas para poder não errar, né? Porque é um tema que não permite erro. E aí, gente, dou ou não dou esse spoiler? Se eu fosse ele, entrava nas redes sociais e no canal da Expo Religião no YouTube, né? Ele ia ver coisa aberta, muita coisa. Principalmente nas lives. Ótimo. O que pode, o que não pode, o que você não deve fazer, por exemplo. Você jamais deve colocar a sua mão para cumprimentar uma mulher muçulmana. Aliás, você não olha uma mulher muçulmana. Seus olhos baixam. Então, você tem várias coisinhas assim, pequenininhas, que são muito legais. Vou te dizer uma outra coisa. De todas as religiões, todas, tem algo que elas têm em comum. Todas elas acreditam em Cristo e em Maria. Algumas acreditam como filho de Deus e outras acreditam como profeta. Mas todas acreditam que ele esteve aqui, que ele trouxe uma mensagem de Deus e que Maria foi concebida pelo Espírito Santo. São os únicos que são unânimos. E a terceira é a cabeça. Todas as religiões cobrem a cabeça na hora dos seus rituais. Inclusive a judaica, que não coloca o pano, mas coloca a peruca. Então, se vocês pegarem uns pedacinhos assim... Viu como eu estou ajudando? Sim, eu devia estar... Vou assistir esse vídeo de novo. Vou falar para o pessoal, assiste! Então, você tem várias coisas. Tem comida, que pode, que não pode. E, sabendo disso, é que quando a gente acredita que as pessoas melhorem, ou então não façam nenhuma besteira, porque a gente também está passando por isso, tá? Tem uns vídeos aí na internet sendo colocados com algumas coisas bem absurdas, mas nós descobrimos que esses vídeos são feitos por uma produtora justamente para isso, para chincalhar aquela determinada religião. Então, nós fizemos uma campanha pedindo às pessoas, quando tivessem que reclamar desses vídeos, reclamam no próprio vídeo, mas não compartilhem o vídeo para reclamar. Reclamam no vídeo e não compartilhem. Nunca! Porque é isso que eles querem, que vocês compartilhem para reclamar, e eles vão crescendo. Até agora, isso está dando muito certo, porque as pessoas pararam um pouco de programar. E aí, me diz uma coisa, terceiro dia, chegando no terceiro dia, 19 horas, acabou! Está pronto o vídeo? Está pronto o game? Bem, Deus queira que sim! Porque durante o desenvolvimento pode acontecer tanta coisa errada, mas normalmente a gente... Mas nós temos um prazo para vocês, né? É. De ter o grosso, e aí vocês têm até a Expo Religião, que é em novembro, para estar com ele intacto, para poder receber o prêmio. Ah, então já melhorou. Olha que bom! Só os três dias, mais cabelo branco surgindo da minha cabeça aqui. Bem, eu espero que surja bastante, que você esteja em todas, até porque você é bem animado, então já vi que você vai gostar muito, até porque você vai estar ouvindo música. Quando eu vejo, você está dançando. Você vai estar... O Sidney Magal está lá no meio da Cigana? Está dançando? Ainda bem que tem esse frasso, então, até novembro, né? Ei, ei, ei! Não foi isso que eu falei. Não? Eu disse que vai terminar. Aí, para ter aquela lapidação, você tem até novembro. Se eu perder tempo dançando com as Ciganas... Ué, volta o inspirado. É. Ué, vai lá na hora que estiver tocando o tambor. Tem gente aqui da equipe que, se estiver lá ao vivo, tocar o tambor, perdemos ele. Quando procurar, está lá. Entendeu? Aí você tem que mandar buscar, porque a pessoa foi. Tem umas coisas assim, por exemplo, tem umas danças xamânicas. Nossa, vai ser... Entendeu, pessoal, né? Vira uma onça, pode virar um outro animal. Olha a ideia aí, Diogo, o personagem vira uma onça, vira outro animal. Você tem a pagelança, os índios vão estar lá. Então, eles têm aquela dança da cura? Tem a dança do cassimo? Sim. Porque as pessoas que vão estar lá, que não é aberta ao público da gente, só vai estar lá o pessoal que está fazendo e os alunos do colégio. As pessoas que vão estar lá, de certa forma, vão estar aprendendo. Porque vai ter roda de conversa, porque não dá só para a gente ficar ali parado do lado de vocês, olhando vocês fazerem aquilo. É óbvio que se você precisar... Ah, eu preciso de uma informação de uma Hare Krishna. Conte, acha a conte aí, aí traz a conte. Olha aqui, isso aqui, se fizer isso aqui, vai estar lá. Todo mundo vai estar lá. Mas tem que se criar uma outra ambientação, porque é uma universidade e os alunos estão, assim, eufóricos com essa história. Tanto que queria avisar para vocês, que eu já mandei avisar, que dormir só vai dormir os desenvolvedores e nós. Vocês vão para casa e voltam no dia seguinte. Né? Tem que avisar. Aproveito para avisar também que o almoço e o lanche é só dos desenvolvedores, tá? E dos religiosos, por favor. Então, todo mundo na cantina, vamos ajudar, vamos colaborar, porque o negócio está estreito, está ficando bem estreito e a gente precisa pagar o prêmio deles. Senão, na próxima game, eles não vão estar com a gente para poder fazer. Tardinha de todo o coração, eu espero que tanto você quanto os outros desenvolvedores que vão estar lá desejo toda a sorte do mundo a vocês. Peço àqueles que vocês creem, cada um tem a sua crença, eu tenho a minha. Então, eu vou pedir a Deus que ilumine vocês para que vocês possam fazer um melhor trabalho, porque, além de nós, isso vai ser distribuído em todos os espaços religiosos, todos os templos, todas as igrejas. Se for contar a igreja católica só, você já viu que já foi, né? Se você for contar as casas de matrizes africanas, já explodiu, já foi. Então, isso vai para todos. Então, além de tudo, vocês vão ficar muito conhecidos. Aquele que ganhar vai ter um grande conhecimento. A gente vai ter a mídia lá trabalhando com vocês. Mas pode deixar que a gente não vai deixar eles atrapalharem vocês. Vai ter sempre uma assessora perguntando se dá para falar agora. Não dá e ir fazendo. Então, eu acho que é um trabalho mútuo. Vocês estão ajudando a gente a levar à frente uma ideia que nós tivemos. E nós estamos ajudando vocês a fazer um trabalho novo, um desafio, digamos assim, que eu espero que dê certo e que vocês ganhem. Que todos que estiverem lá, vou torcer por todos vocês. Aquele que ganhar vai ser muito bom. E a gente vai ter outras. Então, se não ganhar nessa, vai ganhar na outra, porque ganhou experiência nessa. Será sim. E eu gostaria que você deixasse um recado para o pessoal que vai estar acompanhando a gente, que a gente vai estar lá com transmissão ao vivo. Eu queria que você deixasse um recado ali. Deixar um recado para o pessoal que compareça, vai ser divertido. A gente vai ouvir vocês. E, de repente, pode ser um lugar para vocês fazerem contato, para você ver como entra na área. Se você é interessado em desenvolver jogos, a Game Jam é uma excelente oportunidade para você conhecer outros desenvolvedores e começar a entrar no mercado. E eu vou fazer um convite a vocês. Acompanhando a gente até o final, porque eu acho que vocês vão ter um produto muito bom. E vou pedir a todos vocês que nos ajudem a divulgar esse produto para que a gente, enfim, tenha um pouco de paz e possa desconstruir essa intolerância e esse racismo que não serve para nada. Muito obrigada e até semana que vem aqui. na TV Alerja, no canal do Povo.